Quando sentir-se fraco, lembre-se das palavras do Salmo 18, 32. É Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Em momentos de desafio, confie em Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando estiver com medo, lembre-se de Filipenses 4, 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com fé, perseverança e confiança nada é impossível. Que possamos sempre buscar forças no Senhor para superar todas as adversidades. Que Ele nos guie, proteja e nos dê sabedoria em cada passo que damos. Vamos orar. Senhor Deus, em Tuas mãos depositamos nossas vidas e nossos caminhos. Concede-nos a força para enfrentar os desafios que surgem diante de nós. A sabedoria para tomar as decisões corretas e a fé para confiar em Teu plano perfeito para nossas vidas. Que possamos encontrar conforto e motivação em Tua Palavra e em Tua presença constante em nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos. Amém.